Ponto os sinais, crente que ele está com os olhos espirituais abertos, ele está vendo a volta de Jesus e os sinais estão marcando, Jesus voltará. Leve nas nuvens do céu, com grande poder aparecerá, Jesus rodeado de glória e nesta hora que lindo será, os anjos tocando a trombeta, a igreja eleita pro céu subirá. É o dia do arrebatamento, o grande momento acontecerá, Jesus voltará, Jesus voltará, vá buscar sua igreja, eu tenho certeza, Jesus voltará, ele nos prometeu. E aí ia voltar, passa os céus e a terra, porém suas promessas não vão te passar. Oh, aleluia, esses sinais estamos vendo, a Bíblia diz que a Bíblia diz que levanta pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, nação contra nação, aleluia. Todos os sinais nos afirmam, olhemos pra cima pra não perecer, Jesus vem buscar sua igreja e esta peleja iremos vencer. Devemos estar preparado pra subir cantando o hino da vitória, iremos deixar este mundo em gozo profundo, morar lá na glória. Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará, vai buscar sua igreja, eu tenho certeza, Jesus voltará. Ele nos prometeu, que iria voltar, passa os céus e a terra, porém suas promessas não vão te passar. Faça os céus e a terra, porém suas promessas não hão de passar Eu não agradeço a oportunidade